O LADRÃO 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 Tá perdendo a força, Capi. Não sente mais nada. Melhor me proteger. Você colocaria incontáveis vidas em jogo? Já vivi tempo demais para tolerar alguém como você. Minhas portas vão despedaçar seus ossos. O que você fez com a minha filha? Minhas portas vão despedaçar seus ossos. Minhas portas vão despedaçar seus ossos. Minhas portas vão despedaçar seus ossos. Minha portas vão despedaçar seu właściwie. Minhas portasão 합it prediction trapas são adentinos. Minhas portas vão despeda collaborations. Minhas portas... Minhas portas vão despedaçar seus ossos. Um outro jogo! Traição! Lengua! Agradeça por ter sido eu quem levou seu Hidromel, e não Loki. O que eu faço? Eu faço pelo bem dos Aesir e Vanir. Você mudará incontáveis destinos, Javi, mas não o seu. É o que veremos. Hirokin disse que iria estar no Poço de Mimir. Outro dia eu songei que ele trai sobre o meu sonhento. Tchau! 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 Tchau!